Você é muito mais feliz, garanto pra vocês. Tchau, fui! Oi gente, bom dia! Tudo bem por aí? Desde já uma excelente quinta-feira pra você. 11 horas em ponto hoje, dia 23 de dezembro. Natal tá chegando, né? Bom, vamos juntos pra mais notícias aqui no VTV da gente. Tá vendo a previsão do tempo aqui, ó? Será que vai chover? Será que não vai chover? Deixa eu já começar mostrando imagens da nossa câmera 360 VTV. Você tá vendo imagens aí de Campinas, né? Na divisa de Campinas com Valinhos, região do Parque São Gabriel. Nesse momento faz 23 graus, o tempo bastante ensolarado, muito nublado, né? A máxima pra hoje 27, mínima 17 e vai ficar assim, viu gente? Por volta das 3 e 6 da tarde tem previsão de pequenas pancadas de chuva, né? Então é bom ficar de olho de toda forma que esse percentual pode aumentar mais próximo do final de semana. Previsão pra amanhã a gente vai dar mais completa também, mas amanhã faz um pouquinho só mais quente que hoje. 28 de máxima. Agora o final de semana você já se prepare que vai fazer calorão, diferente dessas imagens que a gente tá vendo agora, viu? Eu vou te atualizando, 11 horas e 1 minutos. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua companhia. Indo pra notícia, gente. A polícia prendeu o integrante de uma quadrilha que roubava pneus. A carga foi avaliada em mais de meio milhão de reais. Letícia Miyamoto vai trazer os detalhes ao vivo pra gente. Ela que está inclusive no galpão onde essa carga foi apreendida, né, Lê? Bom dia. Oi, Marina. Bom dia pra você.